E aí, galerinha. Bom dia, bom dia. Estamos em Neuquén. Indo atrás de um mecânico. A saga continua. E aí a gente vai filmar e mostrar a localização. A gente acabou de passar por uma placa ali, por uma ponte, depois a gente pegou a direita e passou por uma placa que falava região da Patagônia. Então é isso aí, estamos na região da Patagônia, né? O banquillo era chegar na Patagônia. Chegamos lá na Argentina. Agora, quer ver chegar na Chilena. Estava lembrando aqui, é um misto comum quando as pessoas não entendem, né? Eu vi que você perguntou lá no mercado sobre o Salgadinho. E aí as pessoas escutam assim, tipo, elas não entendem, dá uma risada, né? Você viu? Não sei também, por que que eu dou risada. Tanto que eles, aí ela chamou um outro cara e eles conversaram entre si, em espanhol, e deram risada. E eu fiquei tipo, você está rindo de mim? Acho que eles dão risada porque a gente fala, tipo, pra eles a gente fala errado, entendeu? Então, tipo assim, é papas fritas, eu vou lá e peço o Salgadinho, daí eles tipo assim, ah, Salgadinho, da onde? Tá vendo? Acho que é pra ser. Nossa, casinha bonitinha. Bem organizada, bem morada. O que você viu? Tá pegando fruta? Fruta. Meu Deus. Olha o Socal da Maraca. Também nem se serve uma Maraca. Ó, ProSegur. Não é o mesmo nome de lá? Pois é. É o mesmo, né? ProSegur. É o mesmo. Cara, imagina só quanto que dinheiro tem aí dentro, né? Nossa, muito. E deve ser pouco, porque é tudo malote, né? Para a gente é pouco. Com palavras que o Brasil eu quero dizer. Ah, sim. É um cristão bicho, né? Mas pra eles deve ser... Nossa, pior que sim, né? Deve ser um do dinheiro. O que que é isso aí? É uma igreja? É uma igreja para a sua família. Vira aqui. Acho que é uma igreja. Ah, tá fazendo. E aí, o deserto tem o mesmo. Tá lá, né? Desmontei, ó. Olha o cheiro, ó. Está em deserto? Deve. Deve ter o shopping. Shopping? O que? Não. Poder judicial. Nossa. Nossa. Vou convidar em direto, tá louco? Isso? É um sonho da montadora em Paraguá. Tudo isso, né? É um sonho da rua. Antigo e por uma milha. É, é bonito aqui, né? A gente é diferitão assim, né, cara? Semáfora ou semáfora que vai contando? Legal. Tu fura o semáforo assim. Não tem como furar o sinal, né? O que é o Roberto falando agora, né? Dois segundos, pode ir aqui. Meu, graças a Deus, não funciona nada, né? Meu Deus do céu. E você, não, não tem como, né? Se tu ver dois segundos, tu para, né? Dois segundos, literalmente, você... Ah, bom. O pescoço pulado ali, estava vermelho. No meio do bagulho, assim, antes que tinha de avaliar, isso ia ficar tapinando. Puxado aí. O que é isso aí? Aqui, acho que é. Olha ali, ó. Zona... Ah, como que fala lá? Conosco. Será que é economismo? Conosco. Ah, conte conosco. É. Yote conosco, acho que é. Z, zona. Café, comidas, jogos. Acho que é. Olha o toquezinho lá, parece Curitiba. É. Então, isso aqui é o shopping, ó. Tem seis segundos. Ali é o shopping. Ó, ó. Como a Rui. Alto como a Rui Shopping. Tem um radarzinho, maroto. Acho que ele lia tua placa, mano, o radar. Apareceu me apagar. Será? Pra ver que é um caso bem tecnológico. Reto? Não sei. O que é de olho aí, vai de novo na rua. Tem dupla lua aqui, de que é do lado. Onde? Em cima, lá. Em milpés. É um rotatório. Tá aqui a primeira saída e mantém-se na avenida Dóquio de la Lua. Nossa, cidade grande aqui, né? A gente parece... Um ratinho. É, a gente entrou realmente numa cidade maior, né? Primeira, né? É, primeira que é toda. Porque as outras a gente passou tudo na BR, então... A gente continua nessa que você tá na rua. Meia alta a barba. Vai fazer o trevo e vai pra lá. Caso do Branco. A cidade está montatória para a avenida Dóquio de la Lua. 23 quartos de milha. Quase de chegar lá mesmo. Centro da Avenida Dóquio de la Lua aqui. Nossa, e aqui, ó. Cedo de filme, tá, ó. Não, acabou a cidade entrando numa periferia aqui. Tá na classe mais baixa, né? Reto? Reto. Olha como que mudou a diferença já das casas, ó. Assim tá no lugar, né? Centrão, todo mundo mora bem. Aí depois é a grande maioria da população. E o motor do perdão que é pra fora? Tu viu o parabéns de trás do cara? Não, não vi. Tu viu o parta-malas? Era tudo grudado com papelão. Olha os furtinhos aqui, ó. As fotos são bonitas. Olha, entra aqui. Onde o policial pega uma peça, falou. Ué? Não era o policial, né? Era o controlador, né? Não foi de sanazão, senazão, assim. Em meia milha, vire à direita no computador Francisco Dennis. Vou lá no fronte. Quando eu ando devagarzinho, calma o Jamie. É. Ó. Tipo, quando vira, ó. Tu viu que tu virou bastante o volante? Sim. Era igual essa. Foi de verdade na farofa. Olha, tu caras de cabacete. Também? Olha só o fogo movimentado, hein? Se ele vai pra cima, né? Pode. É, nos outros lugares era mais tranquilo, né? Era tão... É, que tem uma atrasca. É uma rotisseria ali, hein? Olha, ônibus, patinete. Olha, é um gol... Tudo carro normal, assim, que a gente vê muito. Olha lá, um palio-fair, ó. É, palio-fair igual ao nosso. Não, comendo lixo ali, ó. Os garilhos aqui, ó. É o Brasil, né? É o Brasil. O cara que olha pra trás, ó. Correndo igual... Só um caminhão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O cara que funciona, né? Olha, começa a montar um pouco. Olha, o caminhão aqui atrás, ó. O cara correndo, né? Olha, o deserto lá no Brasil. Não é deserto, cara. É, bem. Olha a vegetação ali de... Parece... Essa terra parece um areião, né? É, parece ser... Seu destino estará à direita. E aí, vamos chegar... Para que o cara esteja aí. Vai, que esteja certo. Tu não é de peça. Olha o computador. Hum? O cara. Seu destino está à direita. Direita. Isso aí, hein? Aqui o óleo, esse desenho. Vamos pegar lá. Vamos pegar aqui. É esse aqui. Hum... E aí... 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 Bom dia... E aí... E aí... E aí também quando o motor está ligado, consegue olhar, virar aqui, tá bom assim. Mexe, mexe. Tá bom. Acabamos de sair do mecânico e graças a Deus era somente o aperto da correia ali, a correia do tornador. Inclusive ele questionou se algum mecânico tinha mexido, né? Porque parecia que tinha sido soltado. Bastante frouxo, né? Mas assim, a gente estava junto com todos os mecânicos e eles não mexeram ali. Então realmente foi desgaste muitos quilômetros rodados. Também já não estava tão preso, né? Ele acabou soltando. Ele ia cobrar 25 mil pesos para fazer a troca... Troca um monte de obra, né? Para tirar tudo ali, tirar a correia e colocar uma nova. E aí como não precisou... A saga continua. Passamos no mecânico, fomos no outro, trocamos o fluido hidráulico para garantir que dá 100%. O que eles estão batendo a polícia? O que acontece? O que acontece? Eles são divididos por estado aqui, né? Provincia, estado ou é cidade? Não sei, porque estava escrito capital no outro, né? Pois é, pode ser que seja uma província que seja a capital. O cara andando de boás...